Oi, que passada? Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom porque eu tô aqui pra abrir umas coisas da caixa postal. Acabei de ir do cabeleireiro, não é cabeleireiro não, quem vai cabeleireiro é gente chique, né? Eu fui no barbeiro, fui lá cortar meu cabelo, só que quando a gente vai no barbeiro, eles não lavam o cabelo da gente, né? Eles cortam, põem a gente na rua, empurram as costas e beijam, beijam, né? Então eu tô cheio de cabelinho aqui ainda, parece que tá andando os cabelos por aqui, fubá. Então eu falei, eu vou gravar o vídeo antes de tomar banho, porque senão eu tomo um banho dentro daquele sofá, eu não gravo mais, vocês iam ficar sem vídeo hoje, tá vendo? Vocês estime eu, fubá. Porque eu posso tá peludo, cabeludo, posso tá com coceira, sarde e jussar, mas eu venho aqui gravar vídeo pra vocês. Então vocês me estime, quem me estima de verdade já tá inscrito nesse canal, certeza que vocês se inscreveram. Aliás, eu tava pensando aqui, fubá, eu sou da época que a gente sentava no barbeiro, ficava todo mundo assim com a revista na mão. Era tititi, era manchete, era atrevida, toda tim, lembra, fubá do céu? E a gente ficava com a revista, esperando a vez da gente, enquanto ia fazendo os outros, e a gente ia lá com a revista, a gente ia ter o bendito do celular, né? Ô, vício. O que eu tava falando, sem se inscrever, né? Se inscreva, fubá, não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo aqui no canal, né? Ele vai touchar mais vídeos no celular do vocês, fubá. Aperte também o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos abrir os presentes. Primeiro, essa daqui, fubá, ela é da Jane e da Jaci. Será que é isso? Parece o nome de livro, né? Jane e Jaci. São de Salvador, Bahia. Ai, que chique, né? Eu tenho que conhecer essa tarde de Salvador. Salvador, Salvador, hein? Eu tenho que conhecer Salvador, fubá. O único Salvador que eu conheci foi o Salvador da Pátria, lá da novela. Lembra? Vocês assistiram? Como que era o nome do Salvador da Pátria? Esqueci. Escreva aqui embaixo pra mim. Eu adorava aquela novela. Deixa eu ver o que que veio de Salvador, Bahia. Deixa eu ver aqui. Primeiro, uma cartinha, fubá. Pera aí. 4 de fevereiro de 2023. Olá, fubazinho seu lindo. Qual é... Que? Qual é de mermo? Não entendi. Hoje está quente e um salzão de estourar pipoca no asfalto. Ai, que delícia. Meu nome é Jane e minha mãe se chama Jacira. Apesar de inscrita, somos brincalhonos. Então, Jaguacira... Não, Jara... Já... O que? Jaguaracira. E Janiguara. Estão enviando uma peluda. Gente, não entendi nada. Peluda, né? Aqui direto do asilo que nós vivemos. Vamos ver aqui. O que que é que elas mandaram? É uma fantasia de carnaval? Ou é a roupa do Grinch? Gente! É uma fantasia de carnaval. Mas... Nossa, como que é isso? Ah lá! Uma meia-scalça. Daí, fubá. Vem aqui um bustezinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Um bustezinho. Nossa, mas... Eu tenho o seio meio farto. Vai escapar o bico do peito pra fora aqui. Daí outra meia, né? Que eu não sou assassino. Daí, fubá. Tem aqui uma peruca verde. Como que eu vou colocar a peruca? Porque eu tô vertendo o cabelo. Agora eu vou pôr. Tá saindo um monte de cabelo, agora eu falei pra vocês. Deixa eu pôr essa peruca aqui. Nossa, mas por onde que põe? Ó, a peruca verde. Ai, me senti, fubá. Lá. E a saia. Mas, gente, isso aqui era pro carnaval. Infelizmente, não deu tempo. Já passou o carnaval. Lá, eu tô parecendo o bozo antes de madurar. Ah, cheio do céu. Eu queria usar isso aqui pro carnaval. Vamos fazer o seguinte. Espero eu ser convidado pra festa de casamento. Mentira. Ué, se eu quiser, eu vou. Eu vou levar presente. Quero ver a pessoa me relegar na porta. Ai, que chique. Vou guardar esse daqui, ó. Esse eu vou guardar até na caixa. Porque daí, quando tiver uma festa fantasia, uma festa de carnaval, eu já sei do que que eu vou. Eu vou, assim, numa pessoa meio verdolenga. Esperando chegar a temporada de madurar. A pessoa pergunta, do que você tá fantasiado? Eu sou um limãozinho siciliano que nasceu num pé atrás da sua casa. Jane Jacira, obrigado, viu, pela fantasia. Obrigado pelo presente. Na primeira oportunidade. Seja um casamento, seja um aniversário, seja uma viagem, uma excursão. Quem sabe do Coloco. Beijo, obrigado, viu. O próximo fubá, esse daqui, deixa eu ver. Ele é... Cadê o nome? Não tem nome. Ah, não, aqui, ó. Ah, ele é da Maria José. Mas que cidade que ela é, senhor? Só tá a rua aqui? Ah, não, de Goiás. A Maria José é lá de Goiás. Vamos abrir aqui, então, Maria José. Parar e ver o que você mandou. Tô louco de curioso. Perguntaram pra mim se eu realmente abro na hora aqui junto com vocês, ou eu abro de boi e fecho pra fazer a encenação no vídeo. E realmente eu abro aqui junto com vocês, gente. É agora que eu vou ficar sabendo. Ai, meu Deus, o que será que é? Pera aí. Ai, Maria José do céu. Deixa eu abrir. Calma lá. Vamos abrir a porta da esperança. Primeiro a cartinha, vocês aguardem aí a curiosidade. Vamos lá. Ai, que bonita a cartinha, ó. Tudo enfeitadinha. E Tuporanga é o nome da cidade. Será que é isso? Pubá do céu. Obrigado por trazer alegria nos meus dias. Deus te abençoe. Parabéns. Nunca haverá outro igual. Nunca ninguém deverá que nem eu, né? Nunca será uma pessoa tão lembrada do SPC Serasa. Deus te proteja sempre. Parabéns. Obrigado, gente. Te quero. Te gosto. É outra palavra aqui. Eu não vou falar vocês o que eu entendi, porque... Gente, esse aqui é o canal de família. É sim, Pubá. É o canal local de família. Ah, não dá pra falar o que eu tô entendendo aqui. Maria José. Ai, meu Deus do céu. Olha o que ela mandou aqui pra mim, ó. Ai, que lindo. Olha essa sandália, Pubá. Hum, que finíssima. Por onde que abre? Você queria abrir? Ai, vou pôr aqui no pé pra vocês verem. Olha lá, que chique. Parece que é de rico, né? Ai, que bonito. Adorei a sandalinha de Jean. Lembra, antigamente, a sandalinha de Jean? Ai, que bonito, Pubá. É bom que isso aqui, se a gente depender de correr da polícia na rua, não escapa do pé, não arrebenta a tala, né? Ele fica grudado no pé. Se tem uma coisa ruim na vida da gente, você tá correndo, principalmente em dia de chuva. Conforme você vai correndo, a tala da Havaiana vai jogando barro pra cima, assim, ó. Vai barradando a bunda da gente. A canela fica tudo chapiscada. Daí quando você usa uma sandalinha dessa, não acontece. Adorei a sandália, obrigado mesmo. Maria José, um beijo no seu coração, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo presente. Deus abençoe. O próximo, Pubá, esse, ele é da Liane. E a Liane é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Vamos ver o que a Liane mandou aqui? Vem lá de Mogi das Cruzes. Ai, senhor, o que será que é, não? Ai, primeiro a cartinha, Pubá. Para o melhor, esplêndido e maravilhoso, nosso amado, Pubá. Obrigado, gente do céu. Vamos ver o que quer dizer na carta aqui, ó. A carta toda enfeitadinha, que belezinha, cheia de bichinho. Gente, eu tô me sentindo a Xuxa quando abrir a carta dela lá. Nossa amizade não tem explicação. Daí tem a cartinha, tá escrito aqui, ó. Bom dia, Pubá, meu querido de ele. Hoje o dia amanheceu nublado, bem fresquinho, mas sem chuva. Ai, compensação aqui, querida. Pra ir na esquina, já tem que alugar um bote. Tá chovendo demais. O dia do seu aniversário está chegando e eu te desejo muita saúde, paz, felicidade e realizações. Que Deus te abençoe. Ai, obrigado, gente do céu. Daí tem toda a cartinha aqui. Vocês sabem que um dia eu oei de ler pra vocês. Eu leio, sim. Daí embaixo, com certeza, irei ao teatro te dar um grande abraço. Você é o melhor youtuber de todos. Beijos, beijos. Gente, quem for lá no teatro eu vou dar um abraço, sim. Dizem que faz uma fila lá, né, e vai passando as pessoas, que nem quando vai vacinando gado. E daí eu vou ficar lá, conforme vocês vão passando, eu tiro foto, dou um abraço. Acho que é assim, vamos ver o que eles fazem lá no teatro, eu não sei. Que o dia que eu fui no show do Tom, não teve isso. Mas no meu tem que ter, pelo menos um pouco de gente eu tenho que ver. Senão nós sai tudo correndo junto de lá. Daí ela mandou um almanac do pensamento. Previsões astrológicas de horóscopo chinês e numerologia. O mais completo. Nossa, que chique. Eu tô gravando esse dia aqui, esse dia não, gravando esse vídeo. Dia 1º de Março. Vamos ver o que quer dizer pro dia de hoje? Comecemos o mês na lua crescente em signo de água, valorizando os sonhos e o reino intuitivo. Muita sensibilidade para nós inspirarmos com a arte e suas belezas. Além de desenvolvermos um olhar mais empático em relação ao outro. Favorável para o sol e para a lua. Não entendi direito, mas vamos ser empáticos com os outros, né? E aqui tá completinho, fubá do céu. Tá cheio das coisas aqui. A gente caiu no mundo, caiu na vida, porque já tem ser vergonha, porque tá aqui, ó. Liane, um beijo no seu coração, viu? Muito obrigado pelo presente, obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui junto comigo e vá me ver assim no dia do teatro. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Tem mais presente aqui, mas eu vou deixar pro outro vídeo, porque depois eu tenho que editar. Ainda não vai dar tempo. Eu tô um pouco sem tempo, fubá. Por isso que vai ficar curtinho hoje. Mas no próximo eu pego bastante presente. Tem umas três caixas ali, ó. Que eu quero fazer pular pra cima, só pra vocês verem como que faz. Ai, meu Deus do céu. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo por seis. Fuce, bomba. Assim como quem não quer nada, eu vou ficar louco de feliz de saber que você tá fuçando aqui. Fuce a minha vida. Não tem aquela música? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Eu falo, não fuça, não entra na minha casa. Não é melhor não. Vá saber, né? Vá saber. Eu sei que vocês são honestas, mas tem gente, querida, aqui, ó. É melhor que ninguém entre na minha casa. Bom, qual parte que eu tava? Traga mais gente pro canal, fubá. Traga, faça se inscrever. Vai na sua vizinha, no seu vizinho, no vendedor de rede. Um mascato que bata na porta da sua casa. Faça se inscrever. Não custa nada. Você tá aí criando bunda mesmo? Me ajuda aqui no canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Lembra que nós sempre tamo junto aqui. Eu posso bater uma perna lá no teatro. Posso bater perna nos Estados Unidos. Ai, quem der? É, nos Estados Unidos, ai, quem sabe. Mas eu tô aqui com vocês. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.